Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela terra O meu cavalo corre mais do pensamento Ele vem no passo lento porque ninguém me espera Tocando a boiada eu vou cortando estrada Tocando a boiada eu vou cortando estrada Tocque o berrante com caprichos evicente Mostre para essa gente o clarim das alterosas Pegue no laço, não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro que essa rede é perigosa Olhe na janela, uê, 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 u Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixe o meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a siriena, Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em mina. Ela é culpada, eu, 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 eu viver nas estradas, Ela é culpada, eu, 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 eu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando, Veja que ele foi berrando, Chico Bento corre lá. Lá se o Mestiço salve ele das piranhas, Tire o gato da campanha pra viagem continuar. Com destino a Goiás Deixei Minas Gerais Com destino a Goiás Deixei Minas Gerais Minas Gerais